O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo, com o Padre Alberto Gambarini Olá, quarta-feira da semana da oitava da Páscoa E por isso novamente eu desejo para você Feliz Páscoa Isto significa que você com Jesus ressuscite para a certeza Deus quer você sorrindo com esperança, com coragem Deus quer que você acredite que também os milagres acontecem como nós vemos neste testemunho Graças a Deus, Jesus Cristo, meu poderoso, me ensarou, me curou do mal Ele me curou da doença do câncer, que eu estava com câncer no córreo do útero Graças a Deus, estou fazendo os exames, tudo está dando certo, nada deu errado Até agora, estou fazendo o exame, não está dando nada mais Curou, foi curado, graças a Deus, que eu bebo a água todo dia, que é da oração, eu tomo a água Vem na igreja, graças a Deus, teago como pode, não sinto mais nada, graças a Deus Tenha certeza, Deus é aquele que ama você e por isso ele enviou Jesus Cristo Eu sou o padre Alberto Gambarini, seu amigo de todos os dias E também eu sou o paroco do santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Cega, São Paulo Eu tenho a certeza que o nosso programa faz bem para você Por isso, ajude-nos a mantê-lo no ar Telefone neste número que está aparecendo e no horário E nós estaremos no ar, levando até você sempre a mensagem de Jesus Obrigado Madre Teresa de Calcutá nos ensina A força mais potente do mundo é a fé Peçamos ao Espírito Santo que incendeie o nosso coração com a verdade destas palavras Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Geralmente diante das dificuldades, a maioria das pessoas reage dizendo Não posso, não consigo, não vai dar E os resultados não tardam Total fracasso A palavra não é responsável pela falta de bênção Pois ela é o contrário da fé A fé que move montanhas não é fruto simplesmente da pessoa Como se fosse a força do pensamento positivo Não, a fé é a certeza de que Deus irá agir na hora certa em nosso favor Como nós lemos em Marcos capítulo 11 versículo 23 Disse Jesus Tudo o que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar Se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá Tudo o que disser, ele obterá este milagre Estas palavras nos indicam algo muito forte Deus não quer seus filhos esmagados por fracassos Pelo contrário, ele deseja ensiná-los a vencer as limitações Por isso neste momento Qual é o monte que tem impedido você de receber a bênção de Deus? Qual é o monte que tem impedido você de vencer o pecado? A tentação, a fraqueza, o vício, a enfermidade Apresente tudo com confiança a Jesus Entregue a Ele as suas preocupações E tenha a certeza Os céus vão se abrir Para derramar sobre você A graça mais necessária A bênção mais urgente E o milagre necessário Para que você possa proclamar as maravilhas de Deus É o do vídeo Acredite No final deste programa Eu estarei orando na sua intenção E abençoando a água Fique comigo Dia 12 de abril Venha participar comigo Da grande missa da festa da divina misericórdia E de Nossa Senhora dos Prazeres No seu santuário De Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz No centro de Itapecerica da Serra Você participando da missa em um santuário Recebe indulgências especiais Teremos também a bênção da água de Nossa Senhora Como também do seu lenço Para levar para os doentes Você é o convidado especial Missa às 9 horas da manhã Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz No centro de Itapecerica da Serra E é muito fácil chegar em Itapecerica da Serra Você que vem pela Anhanguera, Anchieta, Bandeirantes, Castelo Branco, Imigrantes ou Raposo Tavares Venha pelo Rodoanel Mário Covas E entre na BR-116, Regis Bittencourt Seguindo as placas Itapecerica da Serra Chegando na cidade É só perguntar onde fica o Largo da Matriz SOS Encontro com Cristo Quero convidar você que ainda não é colaborador do programa Encontro com Cristo A fazer parte da nossa família Você quer continuar vendo o nosso programa? Você quer que eu continue rezando por você? Então, associe-se Ligue de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 operadora 11 4667 4353 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito em Faça a Sua Doação E eu tenho a certeza que com este seu gesto Juntos nós vamos continuar recebendo As bênçãos de Jesus Misericordioso E Nossa Senhora dos Prazeres Obrigado A bênção da água diante do Sacrário com Nossa Senhora Jesus é o médico e o remédio das nossas vidas Por isso, diante do Sacrário E do quadro da Divina Misericórdia Com os seus pedidos de oração Peçamos para Ele abençoar todos os remédios Nossos e de outras pessoas Que vamos colocar em oração Estenda a mão na direção da televisão E oremos Jesus misericordioso Abençoa estes medicamentos Para que todo aquele que os tomar Receba o efeito esperado E tenha restabelecida A sua saúde Abençoa também Todos os que estão se preparando Para uma cirurgia Ou já a fizeram Dando-lhes uma pronta recuperação Amém E agora Vamos entrar com fé Na capela da fonte De Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar As três Ave Marias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Estamos Estamos todos juntos A fonte de Nossa Senhora Dos Prazeres Em Itapecerica Da Serra Para pedir A benção Da água Acredite Que esta água Será uma fonte De muitas graças Deus maravilhoso Deus bendito Em nome de Jesus Eu quero pedir A tua benção Para esta água Para que todos aqueles Que a beberem Com os seus remédios Possam receber Os resultados Que estão necessitando Para a sua saúde E traz Também A benção Da alegria E da vitória Diante da vida Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Beba comigo Esta água Milagrosa Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Você já leu O livro De minha autoria Batalha Espiritual Falar deste tema Significa Entrar na dimensão Dos poderes Das trevas Há sempre O perigo De cair No engano De desprezar A presença De Satanás E seus demônios Ou conceder Exagerada importância A sua influência Na vida dos homens Este livro Batalha Espiritual Do Padre Alberto Gambarini É importante Para entender Este mundo Em chamas E também Para não cair Nas armadilhas Do maligno Você encontra O livro Batalha Espiritual Nas melhores livrarias Perto de você Ou você pode ligar De segunda A sexta-feira Das oito da manhã Às dezessete e trinta Para Zero Operadora 11-4667-4353 Ou entre na minha loja virtual www.encontrocomcristo.org.br Adquira também Nas livrarias Cultura e Saraiva O Santuário de Nossa Senhora Dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica da Serra Apresentou Vem Senhor Vem Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Vem louvar o Senhor Vem louvar o Senhor